1, 2, 3, 2, mais em cima, virado Fala minha rapaziadinha, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus Partidinha muito lotada rapaziada Hoje eu vou estar deixando para vocês aí a classezinha da 117 Que mano, está matando de longe, está matando de perto Está muito on fire rapaziada Todo mundo pede essa classe aí, então eu vou estar deixando ela para vocês aí Assiste o vídeo e fica aí rapaziada Para vocês pegarem essa classe braba aí, valeu rapaziada Tamo junto, é nóis E pega a visão aí que eu fiz aí nessa partidinha Matei montão tropa, é isso Tamo junto, é nóis e fui Fui dois Ah, matei um, matei um, mas me mataram Tão cheiro Mentira que ele conseguiu sair Mentira, mas eu sei, tem plaqueta Matou sem plaqueta esse cara Mas eu quero ver Mais um Mais um Tá com o lançador embaixo taxis Mais um Mais um Tem mais em cima Tem mais um Ah, pouco aí Pouco a Tik Tok, tá salvando aqui Comigo, Jack 12 Meada Acabou, acabou minha bala Sai um tiro Olha o Kati Kik Tok Tem mais atrás desse cara aqui, malto, sem bala nenhuma, tropa, aí lá Ih, puxou ninho, só que eu tô sem bala Tá vendo que derrotou ele Vamos ver se a gente achou uma balinha aqui Trap deploiado A partir das pa... Você perde aí, né? Ela ganhou Mas eu morro Airdrop incoming Tenei já Tem muito, tem muito cara aí, Locke Nossa, tem um sniper aqui comigo Só de carro então, Locke, pra salvar? Vai aí Eles estão dentro da casa O Jacks tá mirado neles aqui Dá pra ir, dá pra ir Eles estão dentro da casa Sim, saiu? Meu Deus, Jacks Aí o Jacks trollou, tá? O Jacks tá tirando parado no meio da terra Morreu pra quê, Jacks? Vem, Jacks Tem cara aqui no telhado aqui, eu vou matar ele agora Tem cara indo pra ir, tem cara indo pra ir de carro aí Atrás de vocês Muito loot aqui, Locke Mira rápida aqui em cima do telhado Pega pra tu, peraí Toma aqui, mira rápida aqui Bora lá pegar o Drap lá Bora roxar em geral Aí Pega essa mira rápida aí Vem, Alfa Bora, Jacks Bora, Jacks A gente tá lotada, família Deixa o like X3 de 8 horas, rapaziada Salve, salve Salve, Sandro Batista Tá chegando aí, seja bem-vindo, rapaziada Você tem 13 minutos, hein Foi mal que eu ainda não respondi, hein 13 minutos Fala, minha rapaziadinha Essa aqui que é a classezinha brava, rapaziada Lembrando que é ali, rapaziada Naquele laser ali, ó É laser OWC tático Beleza, rapaziada? Pode usar, pode confiar Que vocês vão matar muito com essa classezinha aí E depois deixa aqui o comentário Do que você achou Dessa classe aí Valeu, rapaziada Bora Leva aí logo Vou rolar pra aqui, ó Tinha que ser aposentado Os caras, eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu aposentei Tem um cara em cima também Cuidado Vou subir Ah, morri Seu teammate has been killed Hum Deu Porra de rato, safado Essa linha é Depois do Do X-Trainer Oh, você vai pro Drop Vai pro Drop Pode ir, pode ir Drop, te pegar Vai no Drop 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 Pouca Tik Tok Pouca Tik Tok Voltou, hein Tem um cara em cima Por isso que eu não vou poder jogar ele lá. BOOM! Patrícia! Eu matei um. Pode dropar se quiser. Pode dropar? Vou dropar então. Mais em cima. Estou sem munição. Estou sem munição. Tá meada? Vou puxar o L e vou... Nossa, mas não tem munição. O que? Morreu. Espera aqui. Entendi. Pouca Tik Tok. Então pessoal, quem me conhece sabe que começou na live. Vocês tem que entender. E olha na hora. Agora eu pego ele. Agora eu pego ele. Agora eu pego ele. É mesmo morro. Eu pego ele. Deixa eu matar. Deixa eu matar. Deixa eu matar. Deixa eu matar. É a última já. É a última. Acabou. Matou o último que tava aqui? É a última. Não, tem um. Bem à frente. Nossa. Era a última safe. Que partidinha lotada é essa aqui, meu amigo? Nossa, tem um cara aí. Tem um cara aí. Tem um cara aí. Põe o like. Ah, vou morrer. HF você quer saber de roleplay. Já que você foi lá pra dentro do gás e ficou. Já que você é doido. Cai na beirada essa merda aqui. Tem mais, tem mais lá. Relate. Eu vou rilar você. Eu vou rilar você. Eu vou rilar você em consideração a nossa amizade. Mas você vai dizer na live aí pra todo mundo que me ama. Fala, fala. Fala aí. 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 Cadê a live? Cadê a live? Cadê a live? Só que eu tenho que me acertar. Lá onde você estava? Lá onde você estava? Lá onde você estava? Vamos brincar aí. Vai dar prazo mais uma dois. Tá bom. Tá bom aí. Tá bom aí. Tá bom aí. Olha a macrô. Airdrop incoming. Fala aí. Caramba. É o Snap sapato. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Cadê o campo tá aqui ó? Tá aqui. Cadê ele? Bora, trafinha. Tá invisível. Tá invisível. Tá invisível. Trafinha. Snap... É o Snap de novo, hein? Corre, eu vou ver se aí. Tem esse aqui, esse aqui. Cadê o Jax? Você vai falar não, Jax? Vai caçar um geral, o modelo do Buu, a terceira. O que era que é isso? Aê, tô sem munição, parceiro. Vamos ver o outro bom aqui. Você quer que faça? Mata aí o Buu, Mata aí. Mata aí, mata o Buu, Mata aí, Mata. Tem sim, Drapalho. Mata, Torre? Não. Aulas! Morreu. Aulas, embalhece. Ai, macei. Ai, macei por um ódio isso aqui agora, hein, tropa. Mentira. E o like, tropa? Você pode deixar o like pra nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau.